O Pedro Bianchini, goleiro da CBF, já apareceu duas vezes aqui nas nossas defesas da semana durante a temporada. E nesse confronto das oitavas contra o Minas, ele fez várias defesas que poderiam aparecer por aqui, mas... Essa intervenção, quando o jogo ainda estava 0x0, foi de outro nível. A bola sobrou para o Lyon, no contra-ataque. Ele já dominou jogando na frente e saiu na cara do gol. O problema dele é que o Pedro Bianchini saiu do gol na hora certa e se agigantou. Saiu fechando o ângulo, desviou a bola e evitou o gol que colocaria o Minas na frente. E com essa atuação espetacular, ele conquistou a defesa da semana pela terceira vez no ano. Dessa vez, com a defesa das oitavas de final da LNF.